Salve galera, salve, aqui quem fala o Nico, estou aqui com mais de vocês, galera, o seguinte é mais um episódio da nossa série de Silent Hill 3, e bom, no último episódio a gente saiu daquele Hilltop Center, se eu não me engano, este era o nome do lugar, e a gente entrou num lugar que, aparentemente, é onde a Heather mora, ok? Então vamos tentar encontrar, não precisa usar o elevador, meu apartamento é o 102, no térreo do prédio, a gente tem que encontrar o apartamento dela, ok? Então, bom, vamos lá, eu acho que é esse aqui, hein? Vocês perceberam que até a câmera mudou ali, né? Ok, vamos ver, né? Deixa eu dar um reload nas minhas armas. Mas já está tudo reloadado, já. Vocês estão prontos? Partiu. Usamos a chave de casa. Pai, cheguei. Escuta, algo estranho está acontecendo. Ih, eu acho que... Pai? 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 Não. Pai? 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 Não Não Você que fez isso? Está atrasado. Por que? Por que? Vingança pelo que aconteceu 17 anos atrás. Se não fosse por ele, o nosso sonho teria se tornado realidade. E ele a levou de nós. Eu vou te matar por isso! Existe uma outra razão. Para encher o seu coração de ódio. É necessário que seja assim. Um dia você vai entender. Não, eu nunca vou entender! Você deve tentar se lembrar de mim e da sua verdadeira identidade. Você dará luz a um deus e construirá o paraíso eterno. A propósito, foi ele que matou o seu pai. Eu somente dei a ordem. E então, o que vai fazer? Eu estarei te esperando onde tudo comece. Na cidade de Silent Hill. E eu estou ligado que o Silent Hill 3 se passa 17 anos depois de Silent Hill 1. E ela falou que ela matou aquele cara por causa do que ele fez há 17 anos atrás. Aquele era o Harry Mason, mano. E ela falou sobre a identidade verdadeira. Eu estou chegando com a Cheryl, cara. Puta que pariu, velho. Não é possível, velho. Mano, eu tenho quase certeza que é isso, velho. Minha cabeça está explodindo. Volta aqui, ô vacilão. Caramba, mano. Não tem mais bala. Droga. Enche a vida. Morreu. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Olha, eu estou legal. Então, sai daqui e me deixe em paz de uma vez por todas. Acalme-se. Eu só... Me acalmar? Como eu deveria fazer isso? Meu pai está morto. Ele foi assassinado. Saí daqui. Isso é tudo o que eu passo, ah. Se você não... Desculpe. Então sai. E se isso fizer você sentir melhor... Eu irei. Ele está bem desse jeito. O que mais eu posso fazer? Não tem ninguém para dar a ele um enterro decente. Sinto muito, pai. O que você vai fazer agora? Eu vou para Silent Hill. Fazer o que em Silent Hill? Eu não sei. Você acha que é seguro? É claro que não é. Eu não sei que tipo de inferno está me esperando por lá, mas eu não tenho outra escolha. Eu não me importo com Deus ou paraíso, se é isso que ela acredita, está tudo bem. Mas ela vai pagar pelo que fez. E quando eu a encontrar, eu mesma vou matá-la. Vingança não resolve nada. Talvez não, mas é isso que eu vou fazer. Como você vai chegar lá? Não é da sua conta. Eu te darei uma carona. Eu não preciso da sua ajuda. Sim, mas é muito longe para ir andando. Além disso, eu também sou um pouco responsável por isso. Eu vou lá buscar o carro. Vá quando você estiver pronta. Você sabe que também pode morrer. Está tudo bem? Ninguém vai chorar no meu túmulo. Caramba, mano. Encontraria aquela mulher e a farei pagar por tudo. Eu prometo. Me pergunto se meu pai se zangaria comigo por pensar assim. Eu voltarei, papai. Logo eu voltarei para casa. Então, vamos! Me pergunto se meu pai se pudesse. Solamos ali. Vou te fazer cozinha. Por favor. Vamos lá. Salam ali. Vamos lá. Sitem. Caramba, mano Não sei nem o que falar, velho Papai, por que você teve que morrer? Você me falou que era o homem mais forte do mundo Mentiroso Ah, calma aí também, né Mano, ele não teve culpa, velho Ah, velho Agora tô ficando bravo com você, mano Pô, mano, é o Harry Mason, mano Certeza que é ele, velho Tá, ali é a saída, mano O que tem aqui atrás? Será que é o quarto dela? É Não lembro exatamente quando Mas acho que eu comprei Essa boneca e um camelô Aí não gosto dela Mas agora não serve para nada Opa, peguei alguma coisa Não preciso mudá-la Vou deixá-la assim Ele peguei alguma coisa aqui, hein Eu não sei o que Opa Peguei uma arma elétrica A alta vantagem para liquidar os maus Mas tenho que tocá-los com ela O alcance é muito curto A preocupação de meu pai fez com que ele me desse isso No caso de Normalmente não levo isso comigo Porque faz muito volume Tá bom Sempre chega amanhã É óbvio, mas é verdade Mesmo se seus olhos estão fechados Sempre parecerá Que é sempre noite Esta é a fala do herói desse filme Sempre gostei dessa fala Mas agora parece estúpida Nossa Estou exausta Mas esse não é o momento para dormir Aliás Douglas está esperando por mim lá fora Ok A gente não teve nenhuma confirmação De que era o Harry Mason, cara Mas eu acho que é ele, velho Tenho certeza Quase certeza, mano Ah, mano Sério, eu mesmo, cara Agora eu fiquei boladão, hein Poxa Beleza Vamos vazar daqui, então, mano Mas antes Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Porque, né Mentira Eu vou encerrar não, velho Vamos continuar aqui Vamos continuar indo de frente Porque agora a gente vai para Silent Hill, mano Eu acabei de conhecer um cara chamado Vincent Vincent? Ele é seu amigo, não é? Eu não tenho certeza Ele disse que quando chegamos a Silent Hill É para procurar um cara chamado Leonard Ele me deu esse mapa O que você quer fazer? Não podemos confiar nele Mas não temos outra escolha Aqui Tome isso também O que é? É, seu pai estava segurando É, seu pai está pegando nele Começou a chover. Você está dormindo? Estou acordada. Está com frio? O que há com Silent Hill? Costumava ser uma pequena cidade legal e quieta, mas agora... Você esteve lá? Uma vez, num caso de uma pessoa desaparecida, eu nunca o encontrei. Eu te digo, é uma cidade muito estranha. No meu dia a dia, você ouve muitos boatos estranhos. Eu nasci e cresci lá. Desculpe, não quis te ofender. Não me ofendi. De qualquer forma, eu achei que você cresceu em Portland. O que foi? Está se sentindo mal? Minha cabeça doi como se fosse a pior das ressacas. Talvez seja uma viagem. Não. Eu só estava tentando lembrar. Minha infância. Uma mulher chamada Dahlia tentou invocar um antigo deus da cidade. Ela ofereceu a própria filha. Ah, isso é loucura. Talvez, mas funcionou. E a garota deu à luz a um deus. Ah? Sabe, ela tinha poderes especiais. Poderes? Suas colegas a chamavam de bruxa Ela podia fazer as coisas acontecerem igualmente Ela podia matar pessoas só desejando Mas no final Esse Deus foi morto por uma simples pessoa Meu pai, Harry Mason Eu acho que não era um Deus e pode ser morto por um ser humano Mas eu acho que Claudia está tentando fazer a mesma coisa novamente E eu fui escolhida como sacrifício E você também tem algum tipo de poder? Depois que Deus foi morto A garota reapareceu Ela estava segurando o bebê em seus braços Antes de morrer Ela deu o bebê para o meu pai Ele me amou como se eu fosse sua própria filha Mesmo não sabendo quem ou o que eu era Foi tudo de repente Eu nunca tinha a chance De te dizer De te dizer o quão feliz você me fez Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu vou procurar pela casa daquele Leonardo. Você olha pelo hospital. Você tem um mapa, não é? Tenho. Você vai ficar bem sozinha? Eu já não sou uma criança. Tem certeza de que não é você que está com medo de ficar sozinha? Você está certa. Eu estou com medo. Eu tenho cinquenta e poucos anos. E nunca vi nada parecido com isso. Isso parece um sonho. Está mais que a presidência, eu diria. Sim. Eu quero acordar e fumar um cigarro. Encontre-me aqui depois que você terminar de olhar o hospital, ok? Entendido. Mano. Que episódio foi esse, cara? Bom, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo episódio a gente vai sair desse... Talvez a gente está num hotel, pelo jeito. E vamos dar uma investigada no hospital, né? Pelo jeito. Então, bom. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal também e ativar o sininho para quando postar mais vídeos vocês receberem notificações. E compartilhe o canal com seus amigos para que o canal cresça bem mais, não moro? E, bom. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. E, cara. Agora eu estou abalado, cara. Fiquei boladão, mano. Sério, mano. E, bom. Pelo que a gente... Pelo que eu penso, né? Na verdade. Não sei se vocês estão achando a mesma coisa. É a Cheryl, cara. Eu tenho quase certeza que é a Cheryl. Tá, eu tenho certeza absoluta, vai. É a Cheryl. Eu tenho certeza absoluta, cara. É a Cheryl. Eu não sei porque que ela está se chamando de Heather. Não faço a menor ideia. Talvez o Harry tenha feito isso para proteger ela. Não sei. Isso aí a gente pode descobrir com o tempo, né? Jogando o jogo. E... Bom. É isso, mano. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, eu falei. Fui.